Olá, Brasil! Olá você aí de casa! Hoje eu vou falar do filme de Lookin, que era uma série da HBO muito legal, e aí infelizmente a série foi cancelada, mas a HBO foi legal o suficiente pra fazer um filmezinho pra finalizar toda essa história. Primeiro, se você nunca viu Lookin e você tá aqui assistindo casualmente porque você é muito legal e gosta de ver meus vídeos, primeiro, obrigada! E segundo, calma que eu vou contar um pouquinho da história de Lookin pra você. A série tem duas temporadas curtinhas, a primeira temporada tem oito episódios e a segunda tem dez. A série durou de 2014 a 2015, aí ela teve essas duas temporadas e aí foi cancelada, infelizmente, porque não tinha muita audiência. A série é como se fosse um Sex and the City, um Girls, só que de meninos gays. Então a gente acompanha a vida de um cara gay que chama Patrick e de todos os amigos dele, que também em sua maioria são gays. A série é mais voltada na vida desse cara, ele é desenvolvedor de games, o que é bem legal, ele trabalha com essa área, e ele sempre está procurando por alguma coisa, que a série chama Lookin, porque o Patrick está Lookin for, ele está procurando por alguma coisa. E na maioria das vezes, ele está procurando pelo relacionamento perfeito. Ele é um cara meio seguro, então ele tinha alguns medos, por exemplo, durante a série, ele tinha medo de sexo anal, então ele estava vendo como resolver isso, se ele tinha que fazer ou não, se ele podia ser só um cara ativo. Eu acho que ela é uma série mais interna, assim, do Patrick, é uma coisa, assim, dele se desenvolvendo, é uma coisa mais interiorizada. Claro que tem um monte de coisa que acontece, ele namora com o Carda, o amigo dele faz uma merda, tem várias tretas que acontecem, mas a série é um pouco mais calma, assim. Aliás, eu esqueci de falar que a série era de episódios de 30 minutos só. Então, assim, é uma série muito sensível sobre os relacionamentos do Patrick. Eu amei essa série, ela se passa em São Francisco, então tem muita coisa da cidade e tal. E aí a série acabou, né, e acabou meio que com um ponto de interrogação, a gente não sabia o que aconteceu. Então agora eu vou começar a falar do filme, então se você não viu ainda a série e quer assistir sem pegar spoiler, vai lá, assiste a série e depois volta pra ver o que eu achei do filme. Então vamos lá, primeira parte sem muitos spoilers, assim, o Patrick volta pra São Francisco depois de nove meses, que ele tinha se mudado pra Denver. No último episódio, ele ficou meio na dúvida, né, se ele ia ficar com o Kevin, ele foi atrás do Richie, ficou aquela coisa assim. Aliás, quero saber aí nos comentários, hashtag Team Kevin ou Team Richie? E daqui a pouco eu vou contar qual era o meu team. Então, assim, o Patrick meio que tinha fugido dos problemas dele, e ele se mudou de cidade literalmente pra não ter que lidar com nada daquilo e fugir de todo mundo. E aí ele volta nove meses depois pro casamento de um deles, que eu não sei se eu falo, não sei se é muito spoiler, eu falo na parte com spoilers. Então eles fazem uma noite que é meio uma despedida de solteiro, então tem a baladinha, e como sempre, o Patrick é um cara muito perdido nos seus relacionamentos, mas quem não é, não é mesmo? Ele nunca sabe se ele tomou a decisão certa, ele nunca sabe se ele deve falar com a pessoa, se ele não deve, se ele fala o que ele pensa, o que ele não pensa. E ele percebe que mesmo ele tendo fugido, no momento que ele pisa o pé na cidade de novo, tudo aquilo volta, porque você tá em contato com as pessoas de novo. E por mais que você tenha fugido, às vezes o sentimento não fugiu, então ficou aquela coisa ali meio mal resolvida. E aí o Patrick decide que ele tem que fechar umas portas, né? Que ele precisa de closure, que ele precisa de encerramentos. O filme continua tendo aquele mesmo visual da série, e narrativamente, assim, eu achei que é como se fosse um episódio de uma hora e meia da série, um episódio estendido realmente pra explicar o final. Eu acho que eu tava esperando muito do filme, sabe? Eu achei que ia ser um filme, não sei o que, e na verdade não. É exatamente um episódio da série estendido pra fazer um final melhor, sabe? Então eu entendo o porquê que eu fiquei meio decepcionada, porque eu acho que eu tava esperando uma coisa, sabe? E ao mesmo tempo, depois que eu parei pra pensar, eu falei, não, mas era pra ser assim, tinha que ser assim o final da série. Não tinha como ser uma coisa que fugisse do que a série era. Então tinha que ser naquele climinha da série, aquelas coisas da cidade, São Francisco, não sei o que, aquelas coisas dos diálogos também, que tem um diálogo muito bonito entre o Patrick e o Agustin, que eles falam sobre a vida, assim, com uma vista super bonita. E eu achei interessante, assim, também, que esse episódio, o filme, tá falando muito do processo de envelhecimento deles, assim, que eles têm 30 e poucos anos, o Dom é um pouco mais velho, e como que cada um deles tá lidando com isso? Eles até brincam uma hora, assim, eles fazem um brinde ao adulthood, que em português seria virar adulto, né, que viramos adultos, né? Então cada um deles tá lidando com isso de alguma forma, né? Tem um que vai casar, tem um outro que tá com o seu próprio negócio, e tem o Patrick, que continua perdido no seu relacionamento, apesar de estar super bem na carreira. Então, assim, eu gostei do filme, eu gostei do final, eu achei que foi super merecido a série ter um pouquinho mais de tempo pra fazer um fechamento mais legal. E antes de passar pra parte com spoilers, eu preciso falar sobre Tim Richie, ou Tim Kevin. Ai, vamos lá, coloquem aí nos comentários o que vocês achavam. E se você tá assistindo essa parte com spoilers, mas não sabe do que eu tô falando, vamos lá. O Patrick teve dois grandes namorados ao longo da série. O primeiro deles era o Richie, que era um cara que meio que não tinha nada a ver com ele, assim, se você for pensar, ele era cabeleireiro, enquanto o Patrick trabalhava numa indústria super tecnológica, né, de games, não sei o que lá. Mas ao mesmo tempo eles super se gostavam, e o Richie é super latino, e ele tem aquele corpaço, ele é super gato, mas ele ao mesmo tempo é super caladão, assim. namorou com ele, não sei o que lá, mas depois ele começou a sair com o chefe dele, que era o Kevin. Que o Kevin também é um amor, ele tem uma orelhinha de abano muito fofa. E já o Kevin é inglês, ele é sotaque maravilhoso, e ele trabalha ali no ramo do Patrick, né, ele é chefe dele. Mas tinha uma questão, que ele era meio que casado, assim, ele tava num relacionamento quando eles começaram a se envolver, então tem toda essa treta. Então o Patrick se sentia, às vezes, um pouco dividido, assim, de quem que ele gostava e tudo mais. E aí que se desenvolve, né, o Tim Richie ou o Tim Patrick. o Patrick no sentido que tinha mais a ver com ele, assim, que eles, por exemplo, criam um app juntos, e eles tem meio que uma mesma visão do futuro e da vida, eles querem crescer na carreira, não sei o que lá. Então eles são muito parecidos nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, o Richie trazia pra ele uma coisa diferente, assim, que ele era de outro mundo, mas ele super entendia o Patrick, e ele não tinha grandes ambições na carreira, ele queria ser o cabeleireiro ali que ele era, cuidar ali do salãozinho dele, e era isso, assim, pra ele a vida é isso. Eu acho que eu era um pouco mais Tim Kevin, por causa disso, assim, que eu acho que eles tinham mais a ver. Mas ao mesmo tempo, o Kevin era um filho da puta, gente. Ele tava traindo o namorado dele com o Patrick, e daí virou toda uma confusão. Então eu acho que quem realmente gostava do Patrick, assim, tipo, 100% de verdade, era o Richie, mas eu confesso que eu era Tim Kevin. Bom, agora que eu desabafei tudo isso, vamos pra parte com spoilers pra quem já viu o filme pra gente discutir. Quem vai casar no filme é o Agostin. Ele e o Eddie vão se casar, porque é muito fofo. Aliás, eu acho isso muito legal do Eddie ter HIV e eles tratarem isso de uma forma super natural. Tem um episódio da série que tem a crise do Agostin, não sei o que lá, mas aí isso se resolve e eles entendem que isso não é nenhum problema. Eu acho isso muito, muito legal da série. E eu gostei muito dessa conversa que o Agostin e o Patrick tem sobre o casamento e se der tudo errado e se eu for um bosta, não sei o que lá. Eu achei aquela conversa bem legal. Outra coisa que eu achei bem interessante, bem louca também, foi que o Patrick e o Dom meio que se beijam, tem um momento esquisito lá que o Patrick, como sempre, né, divagando sobre esses relacionamentos da vida, ele fala, pô, e se a gente tivesse dado certo? E se a gente fosse um casal? E aí eles se beijam e aí eles veem que não tem nada a ver. Eu achei isso interessante. Eu acho que isso deve acontecer muito, assim, de amigos perceberem, pô, mas a gente é tão amigo, será que a gente não ia dar certo juntos? E aí às vezes não, não ia, sabe? E no fim, ele acaba ficando com o Richie porque o Kevin continua sendo um filho da puta, fala um monte de coisa pra ele que foi, eu acho que eu até teria saído da mesa se eu fosse ele, assim, das coisas que ele falou. E ele acaba se voltando pro Richie que termina com o namorado, aquela confusão toda. Eu achei legal o final porque sempre deu a entender que ele e o Richie não tinham terminado 100%, sabe? Sempre tinha alguma coisinha ali que tava faltando ser resolvida. Então agora parece que eles vão resolver isso e vão tentar ter um futuro juntos e tal. Então eu achei bem fofo. Em geral, eu achei o filme super legal. Eu acho que quem não viu a série não vai entender o filme, mas eu também não sei se era uma pretensão do filme, eu acho que não, porque o filme não fica dando muitas explicações sobre quem é quem também. Como eu disse, não achei que foi tipo, meu Deus, que maravilhoso! Mas eu acho que era um final que a série precisava e foi muito gostoso rever todo mundo e ter o closure, né? Ter esse fechamento, esse encerramento que o Patrick tanto precisava, mas eu acho que a gente precisava também. Então não deixe de ir lá conhecer minhas redes sociais, curtir o vídeo que ajuda muito e assinar o canal. Um beijo, tchau!